Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e hoje a gente vai conversar sobre uma partezinha de projeto que a gente precisa entender bem direitinho como é que funciona, como é que a gente faz para começar um projeto e vamos falar sobre banheiro. Quando a gente faz um projeto, a gente precisa saber algumas dimensões mínimas para poder iniciar a planta e hoje a gente vai conversar sobre banheiro e tudo o que você precisa saber para iniciar isso. Então, quando a gente está começando um projeto arquitetônico, a gente tem que ter umas noções básicas do que vai precisar encaixar na planta baixa. Para o banheiro, tem algumas dicas que são dimensões mínimas que a gente precisa atender. Então, uma dica que eu dou de um banheiro que é o mais simples de se fazer para uma casa é o banheiro retangular. No banheiro retangular, a gente vai ter que atender uma dimensão mínima de 1,20m. Atenção, dimensão mínima. O ideal é que seja maior, mais largo nesse sentido. Nesta parede, a gente define ela como a parede que vai ter todo o encanamento do banheiro. Então, a gente faz uma disposição dos equipamentos neste sentido. Aqui um lavatório, aqui a bacia sanitária e aqui a gente usa este espaço para o box. Então, aqui o lavatório, a gente vai definir ele com um mínimo de 60cm. Considerando que este lavatório vai ser aquele lavatório simples com um pedestal. Esta distância entre o lavatório e a parede, esta é a parede. Esta distância aqui precisa ser de, no mínimo, 20cm. Entre o lavatório e a bacia sanitária, a gente precisa de uma distância mínima de 15cm. Os lavatórios, eles têm por padrão, você tem uma largura de 40cm. E aqui a gente precisa deixar uma distância, não pode encostar no box. Então, a gente deixa, o ideal é deixar 20cm também. O box, ele tem que ter uma largura mínima de 80cm para ficar um box confortável. Mas aqui a gente considera, eu gosto de considerar aqui também uma espessura, porque aqui a gente vai ter uma pedra, uma muretinha para colocar o vidro do box. Então, considera aqui 5cm. Então, esta dimensão aqui, ela vai dar, no mínimo, 2,40cm. Então, este retângulo aqui é o que tu pode encaixar dentro da tua planta baixa. Agora, vamos dar uma olhadinha nas posições ideais para a porta de entrada. A porta, ela pode tanto ficar nesta posição, quanto nessa, no ideal. Então, se ela ficar nesta posição, a folha vai abrir neste sentido para girar aqui para o sentido da parede. Se ela ficar nesta posição, a folha vai fazer este giro para cá, e aí aberta, ela fica encostada nesta parede. E a janela, a janela a gente evita de colocar nesta parede, porque esta é a parede que está cheia de tubulação. Então, provavelmente o chuveiro ficaria aqui, aqui talvez teria o registro, e são coisas que vão ser definidas na hora do projeto de água e de esgoto. Então, aqui eu tenho uma tubulação passando, não vou colocar, vou evitar de colocar janelas aqui na hora de fazer o projeto arquitetônico. Então, eu posso colocar janela aqui, posso colocar janela aqui, que são os dois lugares mais indicados para se colocar uma janela, porque aqui, como dentro do box a gente tem mais vapor, dá uma ventilação bem melhor. Deixando claro que essas medidas são para quem está iniciando, está fazendo a primeira fase do projeto arquitetônico. Isso daqui, essas medidas não são essa forma de trabalhar, não é para o projeto de interiores. Para o projeto de interiores, a gente já tem que ter as medidas certinhas, já tem que estar com os materiais definidos. Por exemplo, a bancada, a gente já tem que definir que tamanho de bancar, se é que a gente vai usar a bancada, que tipo de materiais a gente vai utilizar, e como é que a gente vai montar esse banheiro, certo? Espero que você tenha gostado dessa dica de projeto. Não te esquece de te inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!